é o que ela tá rindo no nosso quarto que tava mandando da gente tá tá aí a filha do cranco é não gente que a gente tem que ir embora ontem a gente não avisou né não tá ruim você botar no fogão só meu quarto vai beba véia feia esse clipe da anita tá lindo tá lindo tá lindo de verdade mas meio que é uma remodelagem né do um clássico da gente coisa linda o pai sou maravilha tá no casamento ali ó tá pra ver arrasou hum vou curtir um pouquinho volto já